Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Leifagundes, hoje é dia 17 de julho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Preste atenção nisso daqui. Ernesto Lacombe, onde inaugurou a sua live? Gente, inaugurou o seu canal com uma live. Caraca, mano, eu nunca vi um canal crescer tão rápido quanto o canal do Ernesto Lacombe. Vocês acreditam que o canal dele, ó, o canal dele, que foi feito essa semana passada, já ultrapassou o número de inscritos de Lula, do canal do Lula? É, daqui a pouco eu falo pra vocês quantos tem aqui no canal do Ernesto. O canal do Lula, se não me engano, tem 141 mil, é cento, alguma coisa, é cento e poucos mil inscritos. Daqui a pouco eu digo pra vocês o pouquinho que o Ernesto conseguiu. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, pede suas notificações, não deixe se inscreva no vídeo, tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, gosta do trabalho, seja um apoiador, seja um colar, blá blá blá. Bolsonaro resolveu prestigiar o canal de Ernesto Lacombe. Vamos à matéria, olha só, gente, foi um sucesso isso aqui. Bolsonaro prestigia a Super Livre com Lacombe, Coppola e Garcia. Cara, vou falar, mano, esse Ernesto Lacombe. A tão aguardada live de estreia do canal no YouTube do jornalista Ernesto Lacombe foi um sucesso de audiência e contou com um espectador ilustre. Ninguém mais, ninguém menos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O presidente aproveitou o momento de repouso e quarentena para acompanhar a Super Live. A transmissão promovida com o título Brasil no encontro de três gerações teve, além de Lacombe, a participação do comentarista político Caio Coppola e do jornalista Alexandre Garcia. Bolsonaro publicou uma foto do momento em suas redes sociais e convidou seus seguidores a acompanharem a transmissão. Tá aqui a foto, gente, eu não vou passar a foto pra vocês, tá, mas tá aqui. Aqui tá o canal aqui do, 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 é, quem quiser, eu já me inscrevi lá, tá, gente? Eu já tô lá, tô lá, tô lá, tô lá e tô inscrito lá no canal dele. Basta você colocar aí, é, canal Ernesto Lacombe, já vai. Cara, eu vou ler pra vocês aqui que eu acho que esse número... Olha só quantos inscritos tem aqui. 857 mil inscritos. 857 mil inscritos o cara na primeira live dele. Eu vou procurar aqui, gente, deixa eu ver aqui, pra gente ver o do Lula. Por que que eu quero, eu quero comparar isso com vocês. Pra vocês entenderem, gente, o quanto o PT tá lascado. A vida do PT, gente, tá lascada mesmo. A turma do PT acabou. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que tá. Peraí. Onde foi que eu vi aqui? Eu vi, eu vi aqui ela. Deixa eu ver aqui também, não. Opa, achei, vamos ver. Tá aqui na matéria que ele defende o Gilmal Mendes. Vamos, deixa eu ver aqui, vamos ver. Gente, vocês querem que eu digo mesmo, vocês querem que eu digo, eu digo, ó o vocabulário. Vocês querem que eu digo mesmo, ó, o canal Lula, o nome do canal é Lula, é o Lulita. Vocês querem que eu digo, ó, 171 mil inscritos. E o canal do Lulita já tá lá, ó, há dias. Agora, Ernesto Lacombe criou o canal o quê? No começo da semana passada agora, que findou lá no começo, no meio, não tô lembrado. Ele tem mais ou menos 15 dias, não tá, acho que ele deve ter o quê? Uns 10 dias de canal? 800, mais de 800 mil inscritos, sem postar um. Só criou o canal, avisou, ó, tô chegando. 800, gente, por que que eu tô fazendo ênfase pra esses números? Pra mostrar pra você que muitas vezes ouve o PT dizendo aí pra cima e pra baixo. Porque o povo, o povo nos quer, o povo nos isso, o povo nos aquilo, o povo... É, depende do povo, o povo tá tudo nos mesmo. Tudo nus, dependesse deles. Porque o PT ficasse mais um pouquinho e o povo ficava nus. Levavam até a roupa do povo. Tudo levava embora. Mas vejam só pra vocês verem, observarem a diferença. O PT passa uma imagem de que eles são prestigiados pelo Brasil inteiro. Mas quando você vai nas redes sociais do PT, é isso aqui, gente. Vocês têm uma ideia? Teve um vídeo um tempo atrás, eu fiz até a comparação com vocês aqui. Teve um vídeo um tempo atrás aí do PT, que os caras tiveram um negócio de 30 e poucos mil visualizações. E aí eu fui, fiz um vídeo falando sobre esse assunto e o meu vídeo bombou, porque o meu foi criticando. E aí bombou, deu mais de 100 mil visualizações. Falei, caraca, mano. Coisa tá feia pro PT mesmo. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? O pessoal, o povo precisa abrir os olhos pra isso. Fugir um pouco da narrativa do que eles falam e começar a observar nos fatos. Lacombe nem começou o canal, já tem 800 e poucos mil inscritos. E aí eu tô junto nessa. Lula, o homem mais popular do Brasil. O homem que era um milhão de reais pro povo ouvir ele numa palestra. Pô, tá de graça aqui, meu irmão. Tá de graça aqui. De graça. 171 mil inscritos. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu... E o pior não é nada. O pior que o número da quantidade de inscritos, gente, pode ser o número da capivara. 171, mano. Não, cara. Gente, não é brincadeira, não. Põe aí o nome Lula no YouTube. Dá uma verificada lá. Se ninguém entrar lá pra aumentar um pouquinho, pra tirar... 171 mil, cara. 171. Caraca, mano. Essa foi boa. Não. É bem típico deles mesmo, cara. 171. Não. Ai, caramba. Gente, tá aqui, gente. Tá aqui. A coisa tá vindo. Até o número de inscritos do canal, gente. Não favorece os caras. Até o número de inscritos denuncia os caras. Eu não posso rir muito, gente. Ai, meu Deus. Eu não posso rir muito que eu começo a tossir. Mas tá aí, gente. Tá aí, ó. A situação do PT. Gente, PT... Tô até chorando já. Ó, isso daqui, gente. É só o pessoal que faz parte do partido. Dos sem terra. Dos sem teto. Do movimento lá dos camponeses. Não sei das quantas lá. É só o pessoal, gente. É só essa turma. Que faz parte das manifestações. E tem muita gente aqui que se inscreveu no canal do Lula. Porque foram orientados lá nas reuniões de associações. E eu sei disso como funciona. Porque eu já contei pra vocês aqui que minha mãe já fez parte. E eu já... Levava ela de moto pras reuniões. E acompanhei muitas reuniões. E via como é que eles faziam a manobra, né? Então tem muita gente aqui que nem assiste o canal. Ou são orientados a assistir o canal pra dar ibope. Mas que, na verdade, são pessoas que não prestigiam o canal. Estão lá em nome de um benefício, de alguma coisa que aguardam. E aí são iludidos e acabam, né? Mas, enfim. Você vê a diferença. Agora, o Ernesto Lacombe, defendendo o presidente Bolsonaro, abriu mão... Porque, assim, ele foi retirado do programa, né? Vamos dizer assim. Ele foi expulso do programa, né? O Aqui na Band. Por quê? Porque o Aqui na Band começou a entrar com uma narrativa expondo o governo comunista chinês. Aí entrou um conflito de interesses. Porque a Band, que estava à beira da falência, Ela simplesmente recebeu dinheiro da China, investimento da China, pra não quebrar. E a China, é óbvio, não vai investir dinheiro numa emissora que ela quer controlar dentro de um país, que ela quer ganhar espaço. Ela não vai investir nessa emissora pra essa emissora falar mal dela. Expor os podres dela. Então, a gente já percebe aí que a retirada do Lacombe, junto com aquela outra menina aí, o diretor do programa, é uma retirada estratégica. E aí o Lacombe foi afastado do programa por conta das matérias. E uma matéria que ele falou sobre o comunismo chinês, essa acho que foi o pivô de tudo, né? Aí, ele foi retirado do programa. O que ele fez? A Band demitiu ele? Não, a Band não demitiu ele. Mas, tipo assim, fica ali. Porque, assim, gente, existe um contrato. Existe um contrato. E esse contrato, ele tem que ser cumprido. Não pode ser recisito, não paga-se multa. Então, o que aconteceu? Quando eles afastaram o Lacombe do programa, o Lacombe foi lá e pediu demissão. Aí você pode falar, pô, mas e o contrato? E a rescisão? Bom, existem cláusulas nesses contratos. E aí, quando eles afastam o Lacombe do programa, eu acho que abriu uma brecha aí pro Lacombe. O Lacombe foi lá e pediu demissão. Eu achei bacana a atitude dele. Não é a primeira vez que ele... Você sabe que ele era da Globo. Ele já foi da Globo. E a sua postura na Globo também não era muito bem vista. Aí ele foi pra Band, né? E o canal do cara, ali o programa do cara, tinha boa audiência. E depois disso, ele sai. E aí ele vai pra onde? Vai pra rede social, vai pro YouTube. E aí, gente, que tá de novo, a gente cai na PL 2630. E aí o inquérito das fake news e a CPMI das fake news, que está no Congresso. Um cara desse, preste atenção, se amanhã ou depois a PL passar, essa CPMI continuar, e esse inquérito arrolar mais adiante, o Ernesto Lacombe não poderia estar no programa como ele vai estar agora. É graças a essa liberdade que nós temos hoje, que o Lacombe foi lá. As pessoas... Você vê 800 e poucos mil inscritos. A galera abraçou o cara, gente. E qual é a pauta base do Ernesto Lacombe? Defender Jair Messias Bolsonaro. Estar ao lado do governo. Então, quando você vê um cara defendendo o governo, e o canal do cara bomba, e quando você vê um ex-presidiário, ex-presidente, atual, condenado, num canal, e o canal... O canal, no caso do Lacombe, o canal bombou. No caso do canal do Lula, o canal é uma bomba, prestes a explodir na cara do próprio PT. E aí você vê lá 171, bem interessante, 171. 171 inscritos. 171 mil inscritos. Você vai no Lacombe, um canal que nem tem vídeo ainda, 800. Tudo pela pauta que o cara defende. E aí a live dele foi um sucesso. Até o presidente Bolsonaro assistiu. Então, parabéns ao Ernesto Lacombe pelo trabalho. Vou estar acompanhando o trabalho dele aí. Quem sabe uma hora ou outra a gente não traz um vídeo aí, algum tema que ele abordar, que fizer parte de alguma das nossas matérias, a gente não traz aqui. Eu não vou mentir pra vocês. A única coisa que eu não gostei, assim, não que eu não gostei, gente. É porque eu sou um pé atrás com esse camarada, o Caio Coppola. Por alguma razão, eu não sei porque, eu gosto de alguns comentários dele, mas eu sempre fico com um pé atrás. Agora, o Alexandre Garcia, não. O Alexandre Garcia eu admiro pra caramba. É um jornalista que eu sou inscrito. Trago o vídeo deles aqui. Trouxe dele também. Trouxe do Caio Coppola já, mas não sei porque. Entre o Caio Coppola e o Alexandre Garcia, eu tenho uma certa segurança com o Alexandre Garcia. O Caio Coppola eu fico meio, assim, balançado, né? Não muito confiante. Mas foi uma estreia muito boa, o papo foi muito bom, né? Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link pra matéria. Dentro da matéria, quem quiser acompanhar, rever a live, tá lá também. Tem uma hora e pouco, gente. Vale a pena, beleza? O canal Brasil Notícias tá aí. A gente volta com mais informações daqui a pouquinho. 171 mil inscritos.